O físico americano David Weinland, de 68 anos, é um dos pesquisadores pioneiros da chamada informática quântica. Doutor em física pela Universidade de Harvard, Weinland fez parte da equipe de cientistas que isolaram pela primeira vez um elétron em 1973. Nesta terça-feira, a Academia Real de Ciências da Suécia informou que o pesquisador foi laureado com o Prêmio Nobel de Física. Um bom exemplo de como a tecnologia que nós desenvolvemos no laboratório se estende para o mundo real é, por exemplo, o GPS. Parte da razão para o sucesso do GPS é que os satélites têm a bordo relógios atômicos que foram inicialmente desenvolvidos no laboratório. Os trabalhos de Weinland já foram reconhecidos pela Sociedade Americana de Física, com a Medalha Nacional das Ciências em 2008, e dois anos mais tarde receberam a medalha Benjamin Franklin. Obrigado. 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 Obrigado.